Olá, tudo bem? Está iniciando mais uma Ordem do Dia. E eu vou conversar hoje com o vereador, o professor Rômulo. Você vai conhecer a história desse mineiro que se tornou guarulhense. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Está iniciando mais um programa Ordem do Dia. Estou recebendo aqui o professor vereador Rômulo. Ele é natural da cidade de Comecinho, localizada no norte de Minas Gerais, região que pertence ao vale do Jequitinhonha. Vem para São Paulo em 1978 e foi operar em fábricas da cidade. Participou dos movimentos estudantis e de movimentos da Igreja Católica. Estudou e se formou em História e Geografia e tornou-se professor do Estado de São Paulo, onde leciona por mais de 20 anos na Escola Maria Aparecida Rodrigues, no Parque Alvorada. Vereador, que história, hein? Parabéns. Obrigado, obrigado. Agora, o desafio de um mineiro, né? A produção me enviou aqui todo um histórico. O senhor chegou em 78. Trabalhou numa fábrica. Qual foi o seu grande sonho de sair da sua cidade, lá? Uma cidade do interior de Minas Gerais, norte de Minas. O que passava na sua cabeça? Quando saí do interior para a grande cidade, era basicamente para estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, estudava desde sempre, né? Estudei nas cidades vizinhas lá, mas não tinha alternativa naquele período, né? Naquele período, no final da década de 70, não tinha alternativa de estudar, né? Eu vim para São Paulo e já tinha familiares aqui. Vim aqui basicamente para isso, estudar. Agora, o senhor, agora, o seu cursinho comunitário dos Pimentas completou 15 anos de fundação. Qual o desafio de criar esse cursinho numa região tão afastada do centro da cidade de Guarulhos? Então, na verdade, esse ano completou 16 anos. Ah, 16 anos? 16 anos. 14 de janeiro, né? Isso, 16 anos. Então, eu sou professor na periferia, por opção, né? Eu dou aula na periferia. E na periferia, agora não tanto, mas antes, alunos da periferia não entravam na universidade pública. Na minha região não tinha caso, né? Na minha região lá, que eu moro na região do Pimenta, lá tem um universo de em torno de 300 mil habitantes. Então, não é pouco. Lá não tinha gente que entrou na universidade pública. Lá não tinha pessoas que entrou na universidade pública. Aí eu criei esse projeto de pré-vestibular para meus alunos se prepararem para entrar na USP, na Unesp, na Unicamp, nas federais. Então, era esse o objetivo e deu muito resultado, muito resultado mesmo. É uma revolução silenciosa que a gente faz na periferia. Agora, esse cursinho comunitário, o que é feito lá dentro, nesse cursinho? Então, a gente estuda lá o dia todo, estudando com os alunos, preparando os alunos para fazer o vestibular da USP, da Unesp, da Unicamp, o Enem para os federais. Quantas pessoas hoje já passaram? A gente tem um, por ano, gira em torno de 130 a 140 jovens, mas já passaram lá, por esses 16 anos, em torno de 1.600, 1.700 jovens, que se prepararam e foram para a universidade. Agora, professor, me chama a atenção a sua preocupação de ter um cursinho numa região, onde o senhor acabou de falar, que não tem uma universidade próxima, que as pessoas desejam estar numa universidade. Esse cursinho, que o senhor, esse ano, completa 16 anos, qual é a metodologia de trabalho para que essas pessoas, elas tenham êxito? Olha, é simples, isso é bem simples. Talento está em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, seja na área nobre, seja na área mais pobre da cidade, há talentos. Existem esses talentos. O que a gente faz? A gente prepara, dá uma oportunidade para esses talentos. A gente prepara, a gente tem uma metodologia, eu tenho uma metodologia de ensino, que é baseada no princípio do Paulo Freire, que é você... nós não temos como pagar ninguém, é voluntário. Então, o que a gente faz? A gente faz uma troca de conhecimento entre os alunos. E quem é que dá aula lá? São os ex-alunos que um dia, hoje, está na USP, na Unicamp, na Unesp, eles um dia passaram por lá, alguns deles já são doutores, já doutorado, e já eles dão aula lá, eles continuam dando aula, né? Mas o segredo é você disciplinar a vida do aluno, fazer uma vida disciplinada, organizar a vida dele e falar, mostrar que ele é capaz, todo mundo é capaz, né? Todas as pessoas são capazes, né? Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas são capazes, né? Os talentos existem, só falta dar as oportunidades. Então, foi dada a oportunidade e eles... Hoje, nós temos alunos nas maiores universidades do Brasil, né? Inclusive, estudando no exterior, alunos de todas as áreas, desde os cursos mais concorridos, de medicina, engenharia, etc. Direito na USP, por exemplo. E que é bem simples, né? É uma questão de organização, é disciplinar. É convencer o jovem que ele é capaz, né? Porque o que passa para a periferia, que a periferia, o jovem da periferia tem que trabalhar. Agora, vereador, professor Romo, uma curiosidade. A rede pública, muitas vezes, ela é questionada pela qualidade do ensino. O ensino fundamental, principalmente. Como é que chega esse aluno que tem um sonho de chegar à universidade? Não, normalmente, ele chega defasado, claro, né? O ensino que o Estado de São Paulo proporciona à população aqui em São Paulo não é lá de qualidade, não é lá essas coisas, né? O que vale mais é a boa vontade dos professores na escola, né? E a boa vontade das famílias, dos alunos. Tirando isso, não tem muito... A escola não tem muito o que oferecer para a comunidade. O aluno chega para nós totalmente defasado. Mas aí que está o x da questão. Para nós não importa o grau que ele chega, né? Aí a gente trabalha o aluno para que ele se desenvolva, o conteúdo, né? Para ele passar no vestibular. Estou conversando com o vereador, professor Romulo. Tem um trabalho muito interessante no combate à dependência química. Combate à dependência química é uma das prioridades do vereador, professor Romulo. Sabemos que a dependência química destrói famílias e causa danos à sociedade. Por isso, o vereador, professor Romulo, dá atenção especial para esta questão, promovendo o combate desde a prevenção ao tratamento. Como é que é feito isso? Primeira coisa, o combate à dependência química é que você tem que fazer a prevenção. Eu tenho lá na periferia um trabalho com mais de 1.200 crianças. Faça esse trabalho de oportunidade para fazer um tipo de prevenção com as crianças que ficam no bairro e capazes de se envolver no mundo da droga. Mas se, caso isso aconteça, a pessoa entra no mundo da droga, nós fazemos um trabalho com as famílias, orientação das famílias, conversa com as famílias e, posteriormente, com o dependente. Porque a dependência química é uma doença. Infelizmente, em São Paulo, no estado de São Paulo, é tratado como caso de polícia e nós combatemos isso. O caso da dependência química não é caso de polícia, é um caso de saúde pública. É isso que nós trabalhamos, é isso que nós mostrarmos para a sociedade que a questão é de saúde pública. O senhor, de que maneira é feito esse contato? Existe uma agenda que o senhor conversa com as famílias? Todas as quintas-feiras eu atendo lá no Parque Alvorada. Todas as quintas-feiras, no Parque Alvorada, às 19h30, no nosso espaço lá, as famílias vêm, a gente senta lá, vamos dialogar, vamos debater. Eu tenho um conhecimento do assunto, muitos anos mexendo com o assunto. Eu tenho outras pessoas que me ajudam. Então, a gente faz um diálogo com a família para chegar a uma solução. O que podemos ajudar aquele usuário, aquele dependente químico que está sofrendo? Claro, quem sofre mais, inclusive, é a família, não é nem o dependente. A família é a que mais sofre. Então, o que nós fazemos lá é fazer uma orientação para as famílias para tentar resolver o problema. Agora, vereador, professor Romulo, Esse assunto é um assunto que a mídia vem tratando isso com uma atenção toda especial. Eu ouvi uma história esse mês de um dependente químico, deu um depoimento para uma estação de rádio, e ele citou esse exemplo que dependência não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Lá, nesse contato que o senhor tem com essas pessoas, já teve casos onde o senhor falou assim, olha, esse tipo de experiência que eu estou ouvindo aqui merece uma atenção especial? E se aconteceu, o que o senhor fez para dar atenção? Não, todos os casos merecem uma atenção especial. Aí, quando a gente manda, a gente encaminha para os CAPS. Existe, na cidade de Guarulhos, existe o CAPS, que atende esse dependente. Então, tem esses CAPS, eles atendem muito bem. Tem um trabalho muito interessante na cidade. Daí, você fala para a família, tenta levar o CAPS, leva lá e o CAPS vai dar uma destinação. Outros casos, aqui na cidade, tem os grupos de apoio. É que nem o AA, tem o AA, que é o alcoólatra, os alcoólatros, e tem o NA, que é o narcótico anônimo. Tem vários grupos, lá no meu bairro mesmo tem o NA. Às vezes, a pessoa, uma orientação fora, uma orientação no NA, já pode resolver. Aí, muito, o caso extremo é que a gente procura uma internação, lógico, passada pelo especialista, pelo psiquiatra, orientação pelo psiquiatra, que leva, que pode levar à internação. Os CAPS também levam para uma possível internação. Você manda para o CAPS, o CAPS resolve, orienta o dependente químico. No nosso caso, que é orientar a família, que é que, normalmente, a família não tem informação sobre o assunto. Não tem estrutura? Não tem estrutura nenhuma. Então, como eu tenho conhecimento do assunto, eu oriento a família em caminho para o local devido. Agora, a gente está indo para o final do programa. Qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre da Câmara Municipal? Não, foi... Foi produtivo? Foi produtivo. Nós fizemos uma oposição aqui inteligente, uma oposição sem mágoas, sem raiva. Bacana. Não tem essa... Para nós, não temos essa questão da oposição. Ela é salutária. É infeliz do governo que não tem oposição. O bom governo, que ele quiser ser bom, ele tem que ter uma boa oposição. Ele é bom porque ele também teve uma boa oposição, né? O que nós fazemos aqui é fazer uma oposição ao governo que está se iniciando, né? Na cidade, a gente fez vários apontamentos aqui na cidade, vários problemas que o governo mandou para nós aqui e a gente discutia, né? Inclusive, teve uma sessão aqui, foi madrugada dentro aí, que a gente debateu os projetos, né? A gente dividiu aí os projetos e debateu todos os projetos de... E valeu a pena se debata? Valeu a pena. Eu lembro que eu debati projetos três horas da manhã. Minha parte lá de debater foi três horas da manhã. Ela estava toda enrolada, que eu tenho dificuldade de ficar acordado. Ela nunca, nunca fiquei acordado de madrugada, não tem esse hábito. Aí eu fui tratando de enrolar. Se você ver as gravações lá, a gente está de enrolar. Agora, Fernando, para finalizar, agora no mês de agosto, a TV Câmara completa cinco anos. Uma mensagem para a equipe da TV Câmara. Qual é a avaliação que o senhor faz desse departamento? A TV Câmara tem dado um resultado muito bom para a cidade. A gente anda na rua, poxa, eu te vi na TV Câmara. O debate lá que você fez, lá, muito bom. Então, a TV Câmara tem esse papel fantástico aqui na cidade. É muito bom, é muito interessante que nós não tínhamos antes, né? A gente lá no Pimenta TV, eu assisto lá na NET, canal 7. Tem as redes sociais agora, está transmitindo o festival. Exatamente. Eu procuro sempre ver na NET, minha filhinha vem em casa. Bacana. A TV Câmara e aí tem um... Tem dado, eu dou parabéns ao pessoal, às equipes que estão de trás das câmeras, todo o pessoal, os jornalistas, sempre muito atencioso com a gente. Legal. Vereador, obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho na sua região. Muito obrigado. Prazer em vê-lo. No dia de hoje, eu conversei com o professor Rômulo Vereador, ele que está em São Paulo desde 1978. No programa de hoje, você conheceu um pouco da história desse vereador professor na cidade de Guarulhos, vereador professor Rômulo. O nosso muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara, Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau. 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 Tchau.